E atenção, porque a Avenida Maranhão passa por modificações nas vias. Duas faixas da avenida na região centro-sul de Terezina ficarão interditadas pelas próximas semanas. Isso tudo por conta de uma obra que está sendo realizada, uma obra de ampliação da rede de esgotamento sanitário. A gente vai explicar pra você que rotas e também o motivo desta obra que está acontecendo lá no local. A Avenida Maranhão é uma das rotas de maior trânsito de veículos da capital, ligando o centro de Terezina às zonas sul e norte, recebendo diariamente também o fluxo da cidade de Timor. Por isso, duas faixas da Avenida Maranhão na região centro-sul estarão interditadas em virtude de uma obra que está sendo realizada pela rede de abastecimento de águas. Assim, apenas uma faixa estará liberada no sentido sul-norte para o trânsito de veículos. Pelas próximas semanas, o trecho ficará interditado para a instalação de novas tubulações de esgoto. Segundo a Águas de Terezina, serão mais de 2 mil metros de tubulações, que têm a função de receber esgoto de vários pontos da capital. A Avenida Maranhão, no sentido sul-centro, possui três faixas. Nós vamos utilizar duas faixas para a execução do canteiro e a faixa da esquerda, próxima ao canteiro central, ficará liberada para o fluxo de veículos. O que a gente orienta ali aos motoristas? Nós temos um primeiro, rota alternativa, que é ali pela Avenida das Nações, Nações Unidas ao lado, centro administrativo, onde pode pegar a Avenida Pedro Feitas, passar pela Joaquim Ribeiro e dar continuidade no sentido norte pela Avenida Maranhão. E, segundo, se ele chegar a aproximar perto do canteiro, nós temos a Rua Valdivinho Tito também, que pode fazer esse mesmo trajeto. O que nós orientamos também? Que todos os usuários fiquem atentos às redes sociais da Águas de Terezina. Além, nós estamos disponibilizando como é que está o avanço das obras. Então, cada avanço que tem nesse canteiro, nós vamos informando previamente a todos, que utilizam e trafegam pela região. E uma novidade que nós temos aí é a questão da parceria que nós fizemos com o aplicativo Waze. Então, todo motorista que tiver acesso ao aplicativo Waze, ele pode colocar que ele vai acabar sendo sinalizado onde está tendo as frentes de serviços que nós estamos atuando nas vias públicas.